Vou te ensinar a fazer um pão de queijo delícia que é facílimo e rende bastantão Essa receita rende de 10 a 12 unidades dependendo do tamanho da forma que você utilizar Adicione meia xícara de chá de leite 1 quarto de xícara de chá de óleo 1 ovo 1 colher de chá de sal 4 fatias de queijo mussarela 1 meia xícara de chá de queijo parmesão Eu vou fazer utilizando o mixer, mas você pode fazer no liquidificador 1 meia xícara de chá de polvilho doce E 1 meia xícara de chá de polvilho azedo Se a sua massa não ficar tão líquida quanto essa, coloque um pouquinho mais de leite Eu uso dois tipos de polvilho O polvilho azedo ele dá aquela casquinha crocante por fora, dá o gostinho mais de pão de queijo E o doce ele dá a massinha por dentro, não deixa o pão de queijo ficar oco depois que assa Então é importante usar os dois polvilhos Compra já dois pacotes porque você vai fazer essa receita muitas vezes mesmo Então não tem problema você ter na dispensa Minha receita rendeu 6 unidades porque a cavidade da minha forma era bem grande Agora é só levar ao forno que já estava pré-aquecido em 180 graus por aproximadamente 25 minutos Música Música Legenda Adriana Zanotto